Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui com o Shadow Eksmoke. Vamos enfrentar o Detroit Pistons, um jogo complicado. E antes da gente começar, gostaria de pedir pra vocês aí pra me seguirem lá no meu canal de live stream, né? Vamos ver de novo. Brooklob, Brooklob. Ó o Brooklob daqui atrás, ó. Brooklob. Ó o Brooklob, ó o Brooklob, ó o Brooklob. O Brooklob tá voando. Live agora toda segunda, quarta e sexta, às sete horas. Estaremos sempre lá. Vendo melhores momentos da NBA, assistindo alguma coisa no YouTube, jogando o 2K ou jogando outros jogos também. Enfim, cola lá que você não vai se arrepender. Não esquece também de seguir no Instagram, né? Agora tem Instagram, link na descrição aí. Que por lá também eu mostro um monte de coisa do dia a dia e principalmente quando vamos começar uma live, certo? Isso facilita bastante. Não cheguei a mostrar pra vocês, mas a evolução do moleque tá desse jeito aqui, ó. 85 de over, né? 85 de 3 pontos, 85 de mid-range, 95 de drive-in-dunk. A defesa dele também já tá bem boa, né? 85 de block. Então, tá aí o moleque do jeito que eu imaginei aqui pra essa série. E eu acho que tá bem bom pra offline, né? Pra jogar aí na NBA. Eu gostei bastante. Numa parte das bets tá assim e também dá pra fazer bem melhor pra você jogar no online, né? Mas eu fiz aqui justamente pra jogar mais na NBA, mais offline aqui no canal. Então ficou 18 aí de finish, 20 de arremesso, 13 de playmake e 10 de defesa já é mais que o suficiente. O nosso time é esse aí, ó. Trey Young. Olha quem tá aqui. Bogdan Bogdanovistrian com 88 de overall, tá? É o franchise player do time. Deandre Hunter com 75, que é aqui onde nós entraremos, né? Nessa vaga aqui. John Collins com 85 e o Capela com 82. Capelinha. Esse é o time titular, né? O Hendrix Cobra que veio do draft. O Danilo Galinari, Rajon Rondo. E aqui o Chadwick Smoke, conhecido também como CS, né? Pelos íntimos, né? E aqui também o moleque que veio do draft, do Ocongo. Acho que é o Congo que pronuncia. O Ken Hatch também tá aqui. Bruno Fernando e esse é o elenco. Junior, você está cedo, eu gosto disso. Igual eu, eu chego cedo. Oi, eu sou Jesse Campbell, eu sou o diretor de relações mídias. Oh, eu sei que você está se preparando e eu prometo que eu vou ter um minuto de seu tempo. Sim, sim, o que é? Então você tem uma visão clara de como essa coisa funciona. Eu vou te dizer onde você vai e quando, em termos de media requests. Então, digamos que você tem um jogo, e a TV crew que você quer falar, eu vou encontrar você e escorte você. Mas quando eu digo que eu quero você agora, eu realmente quero você agora. Então, se eu disser que a entrevista está terminada, está terminada. Eu sou o que o senhor, eu sou o que mantém o navio a mover e, ultimamente, eu vou proteger você de overscheduling. Isso faz sentido? Entendi. Você tem que seguir e eu vou levar. É certo. Ok. Ei, você tenha um grande jogo e eu vou te ver. Eu ainda não posso acreditar. Eu acredito que eles derrotaram a versão de me, quando eles já conseguem o real deal. A versão de você? Ele viaja, né? Oh, cara. Você sabe que você é a versão de me. Não uma palavra nunca foi escrita sobre o Hendris Cobb sendo uma cópia de qualquer coisa. Ah, por real? Sim. Você está preocupado. About o que? Eu irá para o seu lugar. Você não está tomando meu lugar. Ok. Ok, ok, ok. Mas, olha, só não take it personal quando eu snatch that boy right from up under you, porque isso vai acontecer. Se você, se você, se você, outplay me, Junior, eu prometo que eu vou rolar a red carpet. Você tem meu lugar. Ok. Eu lembro disso. Vamos lembro disso. Muito louco. Muito maneiro, né, mano? Vamos embora, partiu, partiu o game. Ah, vamos. Olha aí a entrada. Olha que foda, mano. Ficou muito bonito isso aqui, velho, next gen. Ficou bonito demais, velho. Aquecimento. Bom, você já sabe, né? Estou sofrendo aqui. Sofrendo entre aspas, né? É bem um sofrimento. Mas, né? Estamos no banco, né? Então isso complica um pouco as coisas. Ó, Rajon Rondo. Vamos embora. Vamos torcer daqui do banco e esperar a nossa vez. Aí, ó, lateral bola. Estamos já em quadra. Ganhando por três pontinhos. Meu Deus. Debaixa meu aqui. Ai, meu. O Lengão doido, cara. Vamos embora. Olha o triângulo. Olha o triângulo. Olha o triângulo. Ih, já vem os trabalhos. Não, não. Ainda bem, mano. Eu dei um passo pra trás ali. Eu me perdi completamente com a marcação. Vamos treinando. Vamos treinando. Ele é abusado, né? Ele é abusado, ó. Ele é abusado, eu tô falando. Ele é abusado. Mike Griffin. Marcação tá bem. Marcação tá bem. Olha a cobertura. Marcação tá muito bem. Meu Deus. Ah, velho. Que jogada bugada, velho. Vem aí. Muita calma. Bela bola. Fake. Calma, 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 calma. Calma. Vamos recomeçar contra o Young. Lá, lá atrás. Ó. Ó ele. Ó como vai. Ó como vai. Meu, amigo. Ele se vira muito bem, né? Ele se vira muito. Ai, perdeu. O Puroleto roubado. Meu Deus. Olha o Brick. Ele vai dancar, né? Ele é viciado. Ele é viciado. Calma. Calma. Tá difícil abrir os trabalhos aqui, mano. Confesso. Vamos treinar. Vamos. Boa. Crava, velho. É uma boa maneira de começar, né? É uma boa maneira de causar a primeira impressão, né? Na marcação. Boa. Chegou bem demais. Belo rebote. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acelera. Vamos cobre. Vamos cobre. Pare de... Ó, ó. Calma. Bela bola. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Gol. Gol. Time. Em Atlanta, viu? Ah. Baixei não aqui. Não, peguei. Calma. Bom bloco. Olha o Collins, mano. Olha o Collins, mano. Tem tudo pra ser uma dupla braba de garrafão. Não tem jeito, né? Tem tudo pra ser uma bela dupla de garrafão, mano. Tem um Collins. Ó, ó, ó. Bum. Uh. Show time. Ai, tô chegando meio atrasado na cobertura, cara. Tô tentando fazer a cobertura pra quem infiltra. E tô chegando meio atrasado pra fazer a minha defesa, né? No perímetro. Então isso é meio perigoso. Isso é um pouquinho perigoso, né? Olha o Triang. Olha o Triang. Ele sabe, né, cara? Ele gosta muito. Play Callen has been fantastic. They've been a step ahead of the defense. Oh, Blake Griffin. Olha o Cobb. Olha o Cobb. Olha como vai. Ó. Ó. Olha o nosso novato aí, ó. 35x26. O time jogando muito bem. Seis pontos já pro CS. Não é lá um jogo dos sonhos, né? Mas ele tá... Cavando o seu lugarzinho, né? Isso que é importante. Vamos daqui. Vamos daqui. Ai. Ih. Sexta contra? 37x26. Vocês já sabem, né? Provavelmente eu vou pro banco aqui nessa situação, né? Sempre vou, né? Sempre só pra mim, né? Ó. Ó. Ah, meu Deus do céu. Início do segundo quarto. Tô no banco. Vamos ver como é que a simulação vai levar a gente, né? Porque é sempre um problema, né? Não vai vencendo bem. Olha o Beco Griffin. Chegou bem a marcação. Chegou bem a marcação, Galinari. Vambora. Esse time da toda tá bem ajeitadinho, cara. Olha o Traiang. Que boleiro do Traiang. 1x3. Meu amigo. Traiang é rebote com o fim vivo. Fala dele. Griffin. Griffin. Sacudiu. Não caiu. Vambora, vambora. Vamos, Traiang. Vamos, Traiang. Vamos, Traiang. Calma. Vamos. 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 Tá bom. Tá bom. Conseguiu se virar. Mais dois pontos. 60, 43. Vitória tranquila aqui por enquanto é do Atlanta. Vamos contra o Detroit. O Detroit não tá mais com muita resistência. Olha o Traiang. Ele tá fazendo o que quer. Ele tá infiltrando, brincando. Ali na área. Traiang pediu bola nele. Ah, Traiang. Ele veio pra cá. Ó. Ó. Ó como vai. Olha esse time como vai. Meu Deus. Peguei rebote. Fake. Calma. Boa. Mid-range. Vamos. É a defesa. 67, 43. Aqui é o Hayes. Ele tem alguns pontos, mas nada mais no banco. E o Slam é o Blake Griffin. Se eu sou o Blake Griffin e eu digo que minha equipe faça mais alto, eu vou pegar ele. Teve jeito. Teve jeito. Teve jeito. Veio a lay-up. Olha o Traiang. Dez segundos. Traiang. Traiang. Jogada do treinador, hein? Ó. Jogada do treinador, hein? Ó. Vambora. Green. 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 Para três. Vamos voltando depois do halftime. Vocês já sabem. Início do terceiro 4. 70, 45. Vitória parcial aqui do Atanta. Sem muita dificuldade, né? O CS não está fazendo fazer muita coisa. 13 pontos e um rebote e uma assistência, né? O futebol dele não está lá tão bom assim. Mas ele está fazendo para o Gasta, né? O necessário. O time está jogando bem. Esse é o time do Atanta, cara. Olha, vou te falar, hein, manos. O Promete dá bom, hein? Está muito ajeitadinho. Olha o treinador. Olha a bola do Galinari. Ó. Calma. Meu Deus. Collins. Olha o Collins. Olha o Collins. Olha o Collins. Vamos roubar essa bola, hein? Vamos roubar. Ó. Pirulito. Pirulito. Roubado da mão da criança. Devolve. No alto. Oh. Meu Deus do céu. Passa do Cruz Dano e Showtime em Atlanta. Passar aqui. Vou pegar. Grant. Grant, fora. Ó. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Voltando ao Grant. Olha o Grant. Não, não. O que tem, mano? Uma hesitada que eu dei, velho. Ele está olhando na linha de passe. Meu Deus. Olha o Deus. Ó, ó. Olha, ó, ó. Ó. Deu muito bom. Essa jogada não. Calma. Ó a jogada do treinador. Olha o Cobb. Olha o Cobb como vai, ó. Mais dois pontos pra ele. 60 a 66. Esse jogo aqui já foi, né? 100 a 66, na verdade. 15 pontos para o Smoke. E, e, oh, o Salsi. Não, não, não. Rota no replay isso aí, profissão. Pra cima do Ocafor, hein? Quem lembra do Ocafor? Moleque bandejinho. Vou pegar. Vou pegar. Meu Deus. Olha onde o rebate foi, velho. Of contestant without committing the foul. Ih! Cara, tá dando muito mole, velho. Eu tenho que parar de tentar fazer a cobertura na garrafa toda hora, cara. Não tá dando bom isso, não. Pre-Yang. 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 E pra mais dois pontos. Bele. Bom, fui pro banco. Provavelmente não vou voltar, né? 101 a 72. Ah, nem sentido, né? Faltando dois minutos. Isso aqui é um jogo que já foi, né? Oh, voltei ainda. Minuto e meio. Minuto e meio. 120 a 77. Meu Deus do céu. Que surra, velho. Que surra que a gente tá dando no Detroit. Olha isso! Meu Deus! Olha a jogadinha. Ui! Olha a dele. Terminando o jogo aqui muito bem já. O Smoky. Olha o espaço. Peguei. Vambora. Terceiro rebote dele. 20 pontos, 3 rebotes. Uma assistência, né? O jogo tranquilo, jogo normal aqui de novato. 122 a 79. 122 a 79. Vitória aqui. Ai, 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 ai. Oh! Pra botar um ponto de exclamação. Né? Ficar de olho, né? Pra ESPN já repostar no final de semana. Tá muito ruim. Olha como é que tá esse lance lido. Oh! É muito mais! Meu Deus do céu. 40 segundos. Vamos pra bolinha aqui, ó. Vamos fazer uma gracinha. Ó. Ai! Tijolada. Tava que eu tenho cover, né, cara? Era tempo de fazer uma gracinha, vai. Vai, me dá um crédito aí. Ah, tá vendo? É isso que eu tô pecando. Eu tento chegar na marcação lá dentro. E aí eu acabo me ferrando. Eu tenho que parar de fazer isso, cara. Eu tô fazendo muito isso nesse jogo. Eu não consigo resistir. Eu tento pegar no bloco ali, cara. Não tá dando bom, não. Vambora. Vambora. Remeta. Tá bom. Vou tapar lá em cima. 24 pontos. Para o CS. E vai terminar o jogo assim, né? 126 a 84. Prazer. Atlanta, né? Pra quem não conhecia. Pra quem não sabia. Não conhecia a base do Atlanta. Tá aí, né? Promete, hein? Ah! Essa base promete muito, cara. Bom, o Trey Young, John Collins e o Menino Smoke. É o Bigotree que vai surgindo, né? No Leste. Mais uma força no Leste, né? First game in the books. How's it feel? Eu tenho que ser honesto. Eu gostaria melhor se eu jogasse mais. Vagre comigo? É só um jogo, Junior. É muito mais tarde. Você certeza? Você precisa falar com a front office. Faça eles me enviar em seu plano longo prazo. Talvez isso possa ajudar. Eu tenho certeza de que a management quer você aqui para o longo prazo. Você acredita? Eu acredito, por agora. Eu vou ter a chance. Até então, você vai ter a chance. Eu sei que... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu vou ter a chance. Eu vou expressar a minha sentença. Mas eu prometo... Não vai acontecer isso. Olha. Rodas podem ser oportunidades. Você tem que ver a longa game. A front office está assistindo tudo que você faz. No e off the court. Essa é a sua chance de mostrar que você é a sua equipe primeiro. O moleque está preocupado em voltar para a G League, né? Pelo que eu estou vendo. E tem que ficar preocupado mesmo. Eu odeio você. Obrigada. E tenha um restante. Amanhã é outro dia. O moleque não está... É, mano. Obrigada. Pouco tempo de quatro deixando o moleque preocupado. Vamos para mais um jogo, tá? Vamos para mais um jogo que eu não aproveitei o suficiente. E é mais um dentro de casa, hein? Vambora. 23x13. Filadelfa já iniciou os trabalhos ali. E a gente vai entrar, né? Finalmente. Vambora. O moleque está preocupado, né, cara? Vida na G League não é fácil. Será que ele vai ter que voltar para a G League, cara? Ele vai ter que começar a mostrar mais consistência aqui. Principalmente defensiva, né? Senão ele vai acabar... Vai acabar voltando. Não vai ter jeito, né? É um caminho natural para novato, né? Principalmente quando não é draftado. Olha o Rajon Rondo. Olha o Rajon Rondo. Ele é abusado, né? Ele é abusado, né? Ele é abusado, né? Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ótimo estar defensivamente, cara. Eu estou preocupado, hein? Estou um pouco preocupado, não vou mentir. Olha o Danny. Green! Take one Rondo. Baixa na massa, garoto. Helez roube. Calma. Calma, quase que eu perdi a bola Vambora Vem comigo Arremessa, meu filho Não é fogar, não 28 a 17, Fladeira foi ganhando bem por enquanto 11 pontos A diferença Oh, salsa Opa Opa, opa Vamos, Collins Cobre, cobre Rondo, rondo Meu, tô sozinho, meu Deus Que demora Vamos Bola pra três pontos O time tem que confiar mais em mim Oh, oh, bela bola Quem vai chegar aqui? Vem, 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 vem Obrigado, treinador Vamos, Cobre, vamos, Cobre Cravo agora, isso aí Vambora, vambora Tô animado Tô animado com esse time da Atlanta Vem no green Embiid Embiid Não, não, não Pula, cobre Ai, de novo Cara, eu não consegui Opa, não, caiu Caralho, velho Eu tô com um problema muito sério Ó, vamo olhando Irwin A sexta é falta Cara, eu tô com um problema seríssimo Não tô conseguindo resistir Fazer uma cobertura na defesa Cara, isso tá Oh, meu Deus Tá me ferrando demais Na defesa no perímetro Não é defesa, não é defesa Oito segundos Ó, ó Sai, sai, sai Meu Deus Embiid Ele é chato Ele é chato Ele é chato Eu falo Eu falo Ele é irritante, cara Ele é irritante Traiang Olha o Traiang Traiang? Pra Traiang Opa, tapinha na bola Calma Vamos, vamos, vamos Vamos, Trai Vamos, Cabelo de Boneca Olha que bandejinha Ele gosta, né Ele gosta muito dessas infiltrações Tem que confiar bastante nele 27 pontos pro jogo, mano Fala dele Tá jogando no Knoow, né Oh, Chris Dunn Chris Dunn Pirulento roubado Pirulento Isso não foi falta? Não foi falta De turno é 34, hein Uma das forças do Leste É que isso não Testando O nosso Atlanta Oh, oh Na cravada Bora 56 e 53 Aqui na virada E conseguimos Voltar bem Voltando 1 minuto E 50 Pro final ali Do segundo quarto E consequentemente Para o Ralf Oh, oh Vai, vai, vai Estica, meu filho Estica, meu filho Ah Fijolada Fijolada Meu Deus Meu Deus O castigo veio muito rápido 3 assistentes no jogo Boa, boa, boa Vem, vem, vem Bala dentro Bala dentro Bala dentro Na cravada ali Ai Ai Nossa Mano Achei que ele ia dancar Da minha cabeça Eu achei Por um segundo Por um segundo Lateral bola Jogo praticamente empatado Aqui Jogo bom, tá Olha o Rondo Danilo Galinari Out there with Kham Then there's Rajon Rondo Galinari Galinari Vamos, vamos, vamos Trabalhar, vamos trabalhar Vamos trabalhando E E Oh Ele gosta, né Ele gosta, né Ele gosta de dar um show pra torcida Que bolinha Quando percebeu já era tarde, né Ai Rondo Deixou passar, já era Um abraço Já viu que passou 76, 75 Jogo muito equilibrado 12 pontos pro Smoke Olha o Galinari Fez da parede Oh, Kobe Oh Que? Ah, ai Oh Olha o Kobe Vamos lá As picadas lá dentro Envolveu Fazer a parede Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Ih, ah, mais dois pontos Ah, não tá Ah, não tá Ah, não tá Parou de ti Eu tô improvisando essas jogadas no ataque, né Caralho, o Kobe Olha o Kobe Mais dois pontos Tô improvisando, né Porque tá, tá precificado Tô pro banco Será que eu volto ainda? Será que eu volto? Não, mano Acredito, treinador Não, 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 não Não, 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 não Ah, mano Pô, ganhamos Ganhamos Pelo menos Pelo menos ganhamos, né Bom, não voltei, rapaziada E é vitória do Atlanta Contra o Philadelphia, hein Ah, esse time Esse time tá fazendo a gente sonhar Eu gostei, cara Dessa estreia aqui Gostei bastante Não sei se a gente vai ficar por muito tempo Se a gente vai voltar pra G League Existe esse mundo Que a gente volta pra G League, né Ele tá até preocupado ali Com a gerente dele Aí, ó 14 pontos 4 rebotes 3 assistências aí na partida 119 a 108 Rapaziada, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de seguir lá no canal De live stream Vocês sabem lá na roxinha Vocês sabem onde é Não esqueçam live toda segunda, quarta E sexta às sete horas, né Sempre com uma resenha braba Até a madrugada E não esqueçam também de seguir no Instagram, tá Ah, segue lá Segue lá e fica por dentro Que bagulho vai ficar maneiro por lá também E você não perde nada, né Quando tem vídeo Quando tem live E também algumas coisas, né Que eu consigo compartilhar por lá Valeu? Vou ficando por aqui Faço a avaliação do vídeo Valeu Fui Tchau